Música Boa noite, a cheia do Rio Acre já atinge seis bairros da capital e continua avançando. Mais de 50 famílias já foram transferidas para o Parque de Exposições Marechal Costelo Branco e centenas ainda estão na lista de espera. São tantos os pedidos de socorro que o Coordenador Municipal de Defesa Civil admitiu nesta segunda-feira não ter estrutura para fazer a remoção de tanta gente. Gilvã Vasconcelos cogitou até pedir ajuda para o Exército Brasileiro. A reportagem é de Paula Amanda. Na última sexta-feira o nível do Rio Acre começou a baixar, levando de volta para casa as famílias que estavam desabrigadas e tranquilizando a população que corria risco. Mas a situação não durou muito tempo. Com a chuva do final de semana o nível do Rio chegou a 14 metros. A vista para o Rio Acre é bonita e impressiona a população que se aglomera em pontos estratégicos para admirar e até para registrar o momento que pode ser visto bem de perto. O centro de Rio Branco é um dos lugares de maior visibilidade da situação do rio que já ultrapassa a cota de transbordamento. Nós estamos aqui no centro de Rio Branco, próximo ao Mercado dos Colonos. Para a gente ter uma ideia de como está o nível das águas do Rio Acre, este local era utilizado por pessoas que precisavam vir ao centro de Rio Branco ou que até mesmo trabalham aqui próximo como estacionamento. Você pode observar a presença de placas de trânsito, aquela luminária também que está tomada pela água. E para a gente ter uma noção ainda maior do estacionamento, ele acabava exatamente naquele poste de iluminação. Agora, ao invés de carros, nós observamos a presença de barcos. Por outro lado, a cheia, além de mostrar a beleza do Rio Acre, causa também uma série de transtornos aos bairros alagados. A cheia já atinge sete bairros na capital. São eles 6 de agosto, Cadeia Velha, Triângulo Novo, Abitaza, Ayrton Senna, Base e mais recentemente o Taquari. Mais de 50 famílias precisaram ser retiradas de casa e a estimativa é de que até terça-feira chega a 90 o número de famílias desabrigadas. Aqueles que foram atingidos pela alagação são retirados das áreas de risco e levados ao parque de exposições onde recebem assistência. Em 2010, o local abrigou mais de 300 famílias. A Prefeitura de Rio Branco prepara o ambiente para receber mais pessoas, com a construção de mais boxes, além da colaboração de outras secretarias. E aqui nós contamos com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que é responsável por toda a limpeza, coleta de lixo. Contamos com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que está fixa, permanente aqui nesta unidade, porque as famílias já chegam com muitos sintomas de doenças. Contamos aqui com a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é responsável por fazer todo esse primeiro acolhimento, o atendimento, o inventário de imóveis, o cadastro socioeconômico das famílias, bem como o acolhimento e o acompanhamento familiar. A rapidez com que o nível do Rio vem subindo tem dificultado o trabalho da Defesa Civil na retirada das famílias. Segundo o Coronel Ivão Vasconcelos, coordenador da Defesa Civil, somente seis equipes trabalham na retirada dos moradores. O número pequeno diante da situação em que estão alguns bairros na capital. Eu quero deixar aqui claro que o bairro ser de agosto, o pessoal fica exigindo, olha, nós temos que atender todos os bairros simultaneamente, nós queremos ter consciência de atender todos simultaneamente, infelizmente isso é humanamente impossível. Nós temos nossas alimentações com relação às equipes, estamos mobilizando, vamos pedir apoio do exército se for preciso, agora o pessoal tem que ter um pouco de paciência. No bairro 6 de agosto, diversas famílias saíram de casa por conta própria, improvisando o transporte dos móveis em cima de barcos, ou até mesmo enfrentando as águas e atravessando a pé. Este aposentado diz que carregou os móveis sozinho e que vai aguardar a Defesa Civil na calçada. Foi de repente, estava invadindo tudo. E aí, quando eu me acordei, já estava quase debaixo d'água, aí eu percurei rumo. Aí eu tirei as coisas tudinho, a mulher me foi e me tirou, me ajudou a tirar. Eu estava só, mas graças a Deus, eu moro só. Há sete meses, a situação do Rio Acre era completamente diferente. Veja esta matéria que foi feita no dia 15 de setembro de 2010. O nível do Rio Acre atingiu um dos piores registros da história do Estado. Aqui na capital e em todo o interior, a situação é a mesma. Por enquanto, a seca não comprometeu o abastecimento de água. Mas se o quadro continuar assim, sem chuva nos próximos dias, principalmente nas cabeceiras, cenas como esta, a formação de praia no meio do rio, serão comuns de ver. Nós estamos no mês de abril de 2011. E a diferença entre as imagens atuais e as imagens do ano passado é impactante. O nível das águas do Rio Acre já atinge a medida de 14 metros. E a previsão é de chuva para os próximos dias, principalmente na região do riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre. Um adolescente de 17 anos está desaparecido depois de ter pulado da passarela Joaquim Macedo no Mercado Velho. O rapaz teria pulado e atravessado o rio quando se afogou e sumiu nas águas. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham nas buscas, mas o corpo do rapaz ainda não foi encontrado. A população deve estar em alerta para o perigo que a cheia representa.